Está aí o Internacional, Alex, cruzamento para a área, gol, gol, gol do Inter! Gil de cabeça! Bola cruzada para a área do Atlético, está aí a vibração da torcida do Internacional aqui no Mineirão, a uns 11 minutos, o Inter sai na frente, o Inter inaugura o placar do Mineirão, Gil, canto esquerdo do goleiro Juninho, Atlético 0, Internacional 1, Bob Faria. E era o Pilu marcando na frente do Gil, os zagueiros do Atlético, é aquela história, o Internacional não vai gol de cabeça nunca.